A esperança vive, cantarei, aleluia Cristo vive, ele reina, sobre a terra, aleluia Não há ninguém como Jesus Que da terra seca faz brotar águas O real mundo veio com grande amor Venceu a morte, com poder ressuscitou Ouça o som das gerações a cantarem sua história Toda a terra está cheia da sua glória A esperança vive, cantarei, aleluia Cristo vive, ele reina, sobre a terra, aleluia Aleluia Jesus Não há ninguém como Jesus Que da terra seca faz brotar águas O real mundo veio com grande amor Venceu a morte, com poder ressuscitou Ouça o som das gerações a cantarem sua história Toda a terra está cheia da sua glória Toda a terra está cheia da sua glória A esperança vive, cantarei, aleluia Aleluia Cristo vive, ele reina, sobre a terra, aleluia Ele reina, sobre a terra, aleluia 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 Aleluia! A cura para o doente, alegria Em lugar da tristeza, Cristo vive Liberdade para o cativo Salvação para os povos Cristo vive A cura para o doente, alegria Diga isso Ele ressuscitou liberdade para o cativo Salvação para os povos Cristo vive A esperança Te ver Cantarei Aleluia Cristo me vi Ele reina Sobre a terra Aleluia 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 Aleluia